E aí galera, eu sou o Renato Carvalho e eu estou aqui no Centro Histórico onde está acontecendo a sétima edição da Mostra Sesc Guajajaras de Arte. E eu vou mostrar para vocês tudo o que está rolando por aqui, então chega aí! A Mostra Sesc Guajajara começou no dia 25 de outubro e vai até o dia 1º de novembro. Para você que ainda não veio aqui conferir tudo o que está acontecendo, a programação está bem diversificada e tem para todos os gostos. E aqui no Teatro Alcione Nazaré está rolando a cantata popular A Lenda da Serpente, na companhia Bomba Ópera Musicais. Então Gustavo, como é que foi para vocês se apresentar aqui na sétima Mostra Sesc Guajajara? Para mim foi realmente muito gratificante, né? Houveram alguns impasses que acontecem em todo show, mas a plateia veio em peso e para a gente foi realmente uma surpresa por conta do horário e tal. Mas para nós sempre é muito legal divertir o público e ver aquele público aplaudir de verdade, com sinceridade. Para nós da Bomba Ópera, eu acredito que para todos os artistas maranhenses e artistas em geral, isso é realmente muito gratificante e eu agradeço a oportunidade do Sesc estar fazendo esse evento, fazendo esse movimento, oportunizando os outros artistas a exporem os seus trabalhos de pesquisa, seus trabalhos artísticos e para mim é maravilhoso. A Companhia Bomba Ópera tem esse objetivo de misturar música clássica com a música popular, então são várias linguagens juntas e interpretando uma lenda que é super importante para a nossa história, para a história de São Luís, que é a Lenda da Serpente de São Luís. E realizando esse trabalho que se chama as Cantatas Populares. Música Camila, quando é que você descobriu que queria ser musicista? Camila, eu tive um contato cedo, acredito, com a música popular maranhense, através dos meus pais, que ambos são artistas da cultura popular, meu pai era ator, minha mãe é cantora. Então, muito cedo eu tive contato através da Dona Teté, da Dona Rocha, do Laborarte e nisso eu gostei, eu fiquei, eu aprendi cedo a tocar caixa, a fazer toques do Divino com a Dona Teté. E eu gostei, eu gostei, eu fiquei e continuei e estou até agora. Conta-se a antiga lenda, se é verdade, não sei não, mas dizem que dorme uma serpente debaixo das terras de São Luís do Maranhão. Música Música Então, Cláudia, o que você está achando aqui da Mostra? São Luís precisa de mais eventos como esse. Muito bom, nós artistas e o público também, só temos a parabenizar e que venham mais. E aí, está gostando da Mostra? Fantástico, principalmente, eu estou mais ligado nessa questão do cinema, certo? Eu sou fanzão dele e ontem eu fiquei na Mostra inteira e hoje eu vou me acabar aí. Já veio quantas vezes? Eu já participei da oficina de hoje à tarde, certo? De Mímica. Eu estou mais nas oficinas e estou mais ligado nesse lance do cinema. O espetáculo eu vou deixar para ver semana que vem. Então, mas o que vocês estão achando até agora? Não, é bem legal. São Luís precisa desse tipo de coisa para incentivar a assistir esses filmes mais lá do bem e tal. Você acha que deviam ter mais vezes outras Mostras? Sim, com certeza. Música Durante a Mostra também tiveram exibições de diversos filmes e a bola da vez é o ator Vincent Price. Davi, explica para a gente como é que houve essa seleção dos filmes dele. Então, o Vincent Price ficou conhecido por ser um ícone dos filmes de horror e ele tem uma carreira muito longa. São mais de 100 filmes, 50 anos de carreira. E a gente selecionou 5 filmes que trazem partes diferentes, períodos diferentes da carreira dele. Então, o espectador que esteve presente na maratona pode ter um panorama de diferentes fases da carreira do Vincent Price. E por que essa escolha de filmes de terror? Tem a ver com o Dia das Bruxas também? Não, a gente não pensou nisso não. A escolha dos temas é geralmente uma coisa que seja pouco acessível. É um tema diferente, a gente tenta fazer uma coisa diferenciada para que o público possa ter acesso a uma outra experiência de cinema. Diferente do que a gente tem mais facilidade nos shoppings. Então, a Maratona Vincent Price tem essa proposta também, de oferecer uma coisa diferenciada. Esse filme que a gente vai ver agora, O Corpo, ele tem isso. Uma coisa interessante dele. Ele é um filme que é praticamente uma comédia assumida. O Corpo, por mais que seja um conto do Alain Poe, por mais que seja... Porque é pegar esses caras que já são figuras e ícones mesmo. O Vincent Price, o Carlos, o Boris Carlos, que fez na Munga, então a gente tá lá. E o Peter Law, que são os três grandes ícones, né? E colocá-los numa situação que é um filme de sátira mesmo, para meio que brincar com a própria carreira deles. E é nesse clima tenebroso, já perto do Halloween, a gente encerra mais uma matéria para o Me Conta Aí. Música 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 Música